Na velha África vive o leopardo, um predador esperto que pega sua presa de surpresa. Leopardos são predadores com grandes agilidades, uma delas é a facilidade de subir em grandes árvores. Os babuínos são animais incrivelmente sociáveis, que vivem em grandes tropas, que podem ser muito variadas em tamanho e podem conter algumas centenas de membros. As tropas de babuínos consistem em machos e fêmeas com seus filhotes. Esse leopardo capturou um antílope. Quando o leopardo captura uma presa, ele sempre vai tentar levá-la para a altura das árvores, para evitar que outros predadores como hienas roubem sua comida. O leopardo vê alguns babuínos se aproximando. Os leopardos são felinos grandes e poderosos, estão entre os melhores predadores da África. Um leopardo caça em terra e nas alturas das árvores, onde macacos e aves são suas vítimas. O leopardo fica com medo do babuíno e corre. Os babuínos são considerados macacos que gostam de arrumar confusões. Principalmente com alguns predadores, como chitas e leopardos. O antílope aproveita e também vai embora. Escapa! Fala aí, você acha que a intenção dos babuínos foi mesmo de salvar o antílope? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino.